E aí, família e tranquilidade? Qual elo é esse? Challenger Mano, botei um RP aqui, tá ligado? Pra comprar a skin do Lucian E aí eu quis Pegar o bagulho do Cefire aqui Tá ligado? Aí eu olhei e bati O olho 2k, nem fudendo Que eu vou botar mais RP, mas nem fudendo 2k, mano Tá achando que eu sou o que? Rico? Sou rico no bagulho, tá ligado? Trabalhando pra ser Caiu com o Bash Natal novo do time Pelo menos ele vai me dar gosto agora, né? Esse vagabundo Mano, vou jogar de Lucian Porque eu peguei a skin aqui E eu quero dar uma testada, padre Meu coach sempre fala Joga de Kindle de AD Carry É forte Eu falo, mano, você tá louco Esse herói é uma merda E aí, tá ligado? Ficando aquele impasse ali E aí dei alguma jogatina de Kindle Gostei um pouco, não vou negar Pô, essa skin aqui é da hora, né, cuzão? Fica vendo? Isso aí é louco Chama na peita, olha a peita Estilo Homem de Ferro Bagulho louco A dourada é mais legal? Pois é, nós estamos juntando dinheiro pra isso aí, né? Que a situação tá meio precária ultimamente, família Eu não vou negar, não Olha lá, o cara pinkou Que safado Pro mid dele pegar level 2 Rapaz Essa lane aqui, família Não tô muito por dentro Mas acredito que nós temos push E meu trash tem que jogar em cima do cara O bagulho aqui é o 7, velho Na verdade Faz muita coisa na lane, velho Flame, flame Me... A caca A gente é ousado, verdade Aí, free gank aqui, hein? Só dá a linguada daqui Lambe ele Lambe, lambe, lambe Não, véi Se o minor flash aí da flay, véi Ia ser good, mano Porque dava pra matar anyway Meu Deus, o bagulho pegou em mim ainda, véi Nossa, meu, o auto-ataque não saiu Aí a caca já dá Dá uma estaca Toma lambida, moleque Vai, sacola Flay, 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 flay Classelei o AA, rapaziada Cês viu? Rapaz, que triste, velho Vou deixar essa wave bouncear de novo, véi Pro meu jungler Pode gankar, véi Eu consigo ir ali, véi Olha ali Que isso, que isso Que ele não pode pegar isso, não, véi Olha, ele vai puxar Mas eu vou garantir, pelo menos Ele não pegou, né, véi? Poxa, tem mana pra matar o cara, véi Volta, véi Acho que dá pra matar E os good, hein? Isso aí que eu gosto Eita, mais nozizada Eu quero sacar meu wave pra dar B, família Porque é wave de cataputa E aí, tipo Tô com 2k de gold já Não vou poder fightar E o cara morreu Então é perfeito pra mim agora, véi Eles não vão conseguir dar clear Essa situação aqui, família Como o set subiu, tá ligado? É bem ruim pro Pro Aphelios Porque ele perde muito a wave Ele tem que givear O certo seria, tipo O Aphelios ir pro topside E tentar pegar aquela brick com o Harold Mas foi a gente que pegou o Harold Então, tipo O que ainda foi pior ainda pra ele, tá ligado? Porque ele, tipo Ele não pode pegar esses minions aqui agora Porque o time dele tava topside E agora ele só fica mamando, ó E aí, ainda morreu Uma situação bem lixa pra ele Pra falar a verdade, véi Então, tipo Eu tô com muito farm na frente dele Meu mamu tá vindo botside Eu tenho que resetar, véi Na real Porque eu tô com gold Tô sem mana A próxima wave que vai sair É a wave de cataputa, tá ligado? Então eu já vou tá na wave dos 20 E vim com ele, provavelmente E ele não ganha 2v2, véi Essa wave aqui era pra ele puxar Mas eu ganhei um free B O único jeito de estudar errado É se o cara tiver ETP Mas a gente tem first move em todos os cantos Então, é, véi A gente fez dragon Só com os pushes e com os recalls Tô muito na frente dele, véi Tô dois leves na frente Eu tenho que tomar cuidado agora com o Fido Porque eu não vi ele Provavelmente ele seja botside O cara começou a jogar agressivo De um jeito diferente aqui Só sai O Fido tá bot, certeza Meu mid tá jogando muito agressivo E o jungle deles ainda não apareceu lá, tá ligado? E o Amu ainda não viu ele Então eu tenho que jogar safe Até o jungle deles aparecerem Pra eu poder bater no meu bot, véi Ó, os caras tão jogando muito agressivo aqui ainda Provável que, tipo, o Fido ainda esteja aqui, véi Ó lá, ele tá topside Não apareceu Tá aqui, olha Agora eu posso jogar agressivo, rapaziada E o meu mid tem que tomar cuidado Porque o cara tem first move lá no top, véi Agora a hora que ele só tem que aceitar Eu posso tacar e, tipo, dar AB, tá ligado? Muito bom pra mim Vou tá tempo na frente dele ainda Em recall, mais uma vez E aí, tipo, provavelmente Eu não vou precisar dar AB pro Herod E, tipo, como o Korke pegou package agora Ele não vai ter pro Herod Esse Herod é, tipo, novamente nosso, tá ligado? Porque, tipo, pra mim É muito mais de boa Porque ele precisa dar B Se ele der B, eu consigo levar a torre do bot E Herod depois Ó lá, ele vai dar B Eu consigo levar a torre do bot agora Foda meu time, véi Não para de morrer, cara Tá 0-5 ali, truta Levei bot, como eu tinha falado Vou conseguir manter aqui até os... Até a próxima wave, guys Essa wave aqui eu dou recopera pro topside, véi Eu tô com gold da BF já Vou dar B, ele vai ter que puxar essa próxima aqui E é que vai nascer a Kennel já? Kennel? Kennel Os dois estão no botside O certo seria Eles estão vindo... Está vindo mid E esse cara não podia Tá pegando essa wave, véi Provavelmente vai ter uma fight aqui agora, tá ligado? Não sei cadê o Jax Mas eu acho que a gente ganha, véi Tô bem forte O que é isso, pô? Ele não pode estar aqui não, guys Ficou louco Biruta Os caras estão no bot e ele tá dando a cara no river Com três não faz muito sentido, tá ligado? O dragon é nosso basicamente por conta disso, véi Esse dragon é meu, acredito eu, né, véi E na real o Fido vai tá aqui, vai tá geral aqui Se meu mid morreu eu perdi o dragon Sem flash 22 e 4 flash Meu Deus, véi Essa situação aqui tá meio bad, gente, não vai fazer dragon, véi Pode tentar fazer, tá ligado? Mas eu acho full risk Não sei, eu acho que eles dão outscale na gente, provavelmente Só um lucen Ah A Faleous Upside Se eu for bot eles nem fazem bar, então foda-se Ah lá, ele pegou blue Na próxima wave ele vai tentar win Ah, vou puxar mid e tô indo bot Ah lá Ele ia dar win nessa wave, véi Faleous morto Dá pra tentar um barinho não, rapaziada? Dá pra tentar um barinho, hein? Esse mini não aqui eu acho que tá sem TP, viu? Barão nosso Free Meu Deus, good, viu, véi E se ele bater de novo ele vai morrer Ô, se pá que já morreu Só ele não sabe ainda Ai, sequelei no range, guys Ah lá, o Pidgeyacão morrendo na side É só o Bastnatus ficar fazendo isso aí de ir na side Vamos fazer dragon agora porque o cara morreu Tipo, se o Bastnatus ficar indo na side o tempo todo O Pidgeyacão só vai morrer, véi Meu Deus, a lanterna dele Caralho Caralho, mano Conheci o Titã, acho que ele tinha 14 anos Que mentira Que mentira Em 2016 eu entrei no cenário Tinha 16 anos Para de crescer aí, vai Tá mentindo pros outros Ah, o Pidgeyacão morrendo mais uma vez na side Ó, o Pidgeyacão gosta de morrer na side Esse cara aqui tá morto, véi Acho que esse cara tá morto, véi Vai dar TP, língua Língua, 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 língua Achei que ele ia tentar dar TP, véi Não, Maina Que isso aí, véi Meu Deus A Oriana A Oriana Meu Deus Caralho, que monte de skin que você soltou tão rápido É o combo do Titãs Rada X Que dele, moleque Isso aí a rapaziada conhece Ó o sacão, moleque Flash 1 pra frente Ah, véi O cara tancou, véi Vida do bot lane na solo kill Tá isso aí Você estompa Ó, 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 ó Calma aí, meu querido Não Sai, sai de perto, véi Meu Deus Sai fora, cara Fala pra mim que vocês ganham fight Fala pra mim que a Oriana vai ultrar e matar os dois É isso aí, vamo porra Ah, não, 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 não Não, 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 não Língua, língua, língua Língua Cabeceia, cabeceia Cê louco Matei o boss, fio Ganhei o game, truta Faz, faz Tô chegando, padrinho Ah Te peguei, né Magrela podre Morre, desgrama Vamos sair, família Vamos sair, saindo Vou fazer uma APD agora Mano, se bem que vender a bota, tá ligado? Deu um pouquinho baça Ai, meu Deus do céu Vender a bota é um pouquinho baça Não vou negar Oh Que isso Que isso, que isso, que isso, que isso Se matou, se matou Ai, pijacão Opa 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 Penta Dá um penta, dá um penta, dá um penta pro pai Dá um penta, dá Dá um penta de escama Meu Deus, cara O cara não me deu penta, velho Pelo amor de Deus, velho Ziquei ou penta? Zicou Chegou agora e já sai me zicando Não peguei penta